Vai! Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? No sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tivei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? No sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tivei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ver só você, então Nossa, 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 assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te